Em pleno mês de agosto, com o Procurador-Geral, órgão máximo da acusação, com um braço engessado, um réu, Roberto Jefferson, ainda no hospital, se recuperando da cirurgia a que se submeteu, com o ministro Joaquim Barbosa, sem poder ficar de pé e nem sentado por muito tempo, com o seu eterno problema de coluna, começa debaixo de muito mistério o julgamento do mensalão. Presidente do Supremo, Carlos Brito, não quer que se diga julgamento do mensalão, porque ele acha que é induzir, é um pré-julgamento, é um cacoete que deve ser evitado. Ele quer que se diga julgamento da ação penal 470. Concedamos, então, esse julgamento começa quinta-feira, agora, a partir das duas da tarde, e não se sabe o que é que pode acontecer. Os advogados estão com cartas aí escondidas na manga dos palitós, com expedientes e muitas tentativas de melar o julgamento. Além disso, o esquema é muito apertado. É para terminar até o fim do mês. A primeira quinzena, com aquela preparação, sustentações orais e, a partir da segunda quinzena, os votos dos ministros. Nem se sabe se todos vão participar. César Peluso, por exemplo, faz 70 anos em setembro, logo no começo, e cai na compulsória. Se não tiver votado até lá, terá que ter antecipado o voto. Mas aí vai ter chiadeira. O Toffoli, ministro nomeado por Lula, está entrutado com os serviços prestados ao PT, à sombra de quem ou de cujo partido viveu a sua vida inteira. E ainda a sua namorada prestou serviços até bem pouco tempo para réus do Mensalão. Tudo é mistério. E uma coisa curiosa. O número 470 da ação penal, o Mensalão, não se pode falar mais disso, é número da centena do porco. E se, como diz o procurador, foi o maior esquema de corrupção já montado no Brasil, é sujeira. E aí, a centena do porco faz sentido. E até a semana que vem.